Neste domingo, os telespectadores, internautas e ouvintes vão poder acompanhar, através do Grupo TCM, uma cobertura completa do dia da eleição. Serão cerca de 100 profissionais trabalhando para levar informação para os eleitores. A transmissão, que começa às 8 da manhã do dia 6 de outubro, vai trazer informações sobre as eleições de Mossoró e demais municípios que recebem o sinal da TCM Telecom. Nesta quarta-feira, a equipe de profissionais que vai atuar na cobertura alinhou os últimos detalhes para o dia do pleito. Hoje a gente tem essa última reunião de alinhamento para todos os colaboradores que vão trabalhar nesse dia, englobando todo o grupo. São mais de 100 pessoas envolvidas direta e indiretamente nesse trabalho do dia das eleições e tudo isso já está devidamente delineado. Hoje a gente vai só fazer alguns ajustes para que no dia 6 de outubro o nosso público, o telespectador, o internauta, o ouvinte, tenha contemplado esse grande momento da democracia através da cobertura da equipe da TCM. Serão mais de 12 horas de programação ao vivo com apresentadores e convidados comentando todos os detalhes e repórteres trazendo atualizações de diversas sessões eleitorais. A cobertura do dia da votação encerra um trabalho desenvolvido por meses pela TCM que envolveu reportagens, sabatinas, debates e divulgação de pesquisas. O objetivo é que no dia 6 de outubro o público acompanhe desde os primeiros votos a apuração até o resultado dos eleitos pela TV, pela rádio e pela internet. A TCM já tem um trabalho tanto na TV como nos internautas, como também com os ouvintes da rádio. Todo o material que vai ser exibido na TV, no canal 10, vai ser retransmitido pela 95 e as rádios de Apodi e de Açú vão mandar conteúdos para a gente também, assim como Mossoró também vai mandar conteúdo para as cidades. Esse encontro com os colaboradores é uma forma de mostrar a seriedade que a TCM leva a uma eleição, por exemplo. É, a maior parte do time já está aqui há algum tempo, já são 20 anos fazendo eleições a TCM, desde 2004, cobre as eleições aqui em Mossoró, cobre as eleições no Rio Grande do Norte. E naturalmente que isso já está demarcado no DNA do grupo, no DNA desse trabalho. É mais um momento de fato de alinhamento, mas todos sabem do compromisso e da responsabilidade que é fazer esse trabalho no dia das eleições.